Tem uma parada que me incomoda também, que tu vai poder me explicar talvez, que é o lance... Tu vai me corrigindo, tá? Parece que o juiz, ele nunca pode ser demitido. Ele pega uma aposentadoria, não é? Um negócio assim? Não, pode ser demitido, sim. Seria nem a perda do cargo, né? Cometer um crime, você perde o cargo. Mas não tem um negócio de dar uma aposentadoria? Mas aí é uma questão de que é uma sanção, uma sanção mais proporcional ao mal cometido, né? É como o promotor, o promotor da mesma forma. O promotor pode perder o cargo. Vamos lembrar de casos em que um promotor que assassinou a própria esposa lá em São Paulo, creio eu que perdeu o cargo, obviamente. Não vou lembrar o nome dele, mas no condomínio de luxo, ele parece que a esposa estava grávida de um outro homem. E ele matou a esposa. Ele andou foragido por um tempo. E tem muitos casos aí. Nós temos casos aí em Piauí que um juiz mandou matar um promotor. Meu Deus do céu. Isso aí acontece, velho. Em toda árvore nós encontramos frutos podres, né? É sempre o que eu falo. Mas você não pode achar que uma instituição, com uma magistratura, ela é ruim porque tem integrantes ruins. Não estou falando da magistratura, obviamente, do nosso estado. Não, não, não. Estou falando da magistratura como um todo. Onde nós temos notícia, onde desembargadores em alguns estados vendem sentenças. Da mesma forma que nós temos na igreja, o padre que faz atos sexuais contra o coroinha. Ou um professor que abusa de um estudante. Ou seja, o que eu quero falar é que em todos os lugares temos as frutas que apodrecem, infelizmente. Mas que você tem que valorizar a instituição em si, né? Não os seus integrantes. Então, voltando à sua pergunta, é possível sim, olha, um promotor, um juiz, um esbarcador, ele perder seu cargo porque cometeu um crime. Então, nós temos nossos órgãos correcionais. Nós temos o próprio, que pode fazer uma investigação e ter uma pena como essa.